Música Os professores da rede pública do estado de São Paulo vieram mais uma vez à Praça da República para mais uma assembleia da categoria. Música O principal ponto da pauta é a proposta do governo do estado de dividir as férias dos professores em dois períodos de 15 dias. Essa proposta causou surpresa e indignação na categoria que não foi consultada previamente e quer manter o seu direito de descanso de 30 dias corridos em janeiro. Os profissionais da educação também reivindicam hoje reposição salarial, atribuição de aulas em dezembro e o cumprimento da jornada prevista na lei do piso salarial nacional do professor. Música No que diz respeito às férias repartidas, via telefone, repito, nos fora passado pelo senhor secretário adjunto que as férias repartidas ao invés de ser no dia 16 de janeiro será primeiro atribuição de aulas no dia 23 e 24 de janeiro para os professores efetivos no dia 26 até o final de janeiro para os professores admitidos em caráter temporário. Disse mais ainda que é de forma provisória e que organizaria o calendário para que no próximo ano as férias então fossem, toda, aliás, toda a atribuição de aulas, elas fossem antecipadas para o mês de dezembro. Quero dizer que com relação a este ponto, tão logo nós tivemos conhecimento das férias repartidas, nós pedimos para o secretário da educação um debate sobre a questão. Ele intitulou uma comissão bipartite entre a POSP e o DRU. Foram feitos estudos, a nossa assessoria esteve presente, levou nossas propostas e até o presente momento o secretário não chamou a comissão e não chamou a comissão de negociação da POSP para dizer a sua posição a não ser esta por telefone via o secretário adjunto. É importante que nós tenhamos a categoria toda consciente do que representa esse governo e da sua forma de ação. Hoje, 80% dos ACTs têm estabilidade e isso é conquista dos professores do estado de São Paulo. Eu acho que foi muito boa essa assembleia, uma assembleia que ela unificou, ela está unificada, todas as forças políticas aqui, a oposição alternativa, nós conseguimos sair com o calendário unificado para enfrentar de forma contundente mesmo todos os ataques que foram feitos à categoria. E no mês de novembro, quando o professor já deveria estar preparando para a reta final, nós nos reunimos mais uma vez na Praça da República, palco das nossas lutas, para apresentar a pauta de indicação ainda para a Secretaria da Educação. Não fomos atendidos formalmente, nós continuaremos no processo de mobilização até o último dia do ano. Professora, essa semana houve também vitórias nos últimos dias, que foi a mudança no período de quarentena dos professores eventuais, uma redução de 200 dias para 30 dias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, eu entendo que foi, sim. Foi um avanço, né? E eu não acho que foi à toa. Isso tem a ver com a denúncia frequente, porque se o governo não fizer isso, não vai ter professor, vai faltar professor. Isso é o bom senso, manda fazer. Tem que fazer, né? Eu acho que mais que isso também foi o que foi publicado no Diário Oficial do dia 24, que foi uma luta de muitos anos, que é garantir para os OFAS, os ocupantes de função atividade, a licença-prêmio, direito à licença-prêmio, sem ter que entrar na justiça, e também o pagamento da sexta parte, né? Que todos tinham que entrar na justiça para fazer juiz a esse direito. Então, eu acho que foram vitórias. Vitórias é essa luta. Terminada a Assembleia, iniciou-se o ato do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. A violência contra as mulheres continua, até porque, no caso do Brasil, nós temos uma origem de uma sociedade patriarcal, de todo o poder dos homens sobre as mulheres, mas se a violência continua, também é verdade guiar o combate a essa violência. A resistência a essa violência também tem aumentado muito. E é uma luta que nós não sabemos quando vai acabar, mas que nós vamos fazê-la sempre, porque é uma injustiça um homem se sentir no direito de violentar uma mulher pela sua capacidade física. É preciso avançar a consciência dos professores e das professoras que há o machismo na sociedade. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde o Estado economiza dinheiro, quando as mulheres têm dupla jornada, quando ele não concede a creche, e quando não tem condições, as mulheres, inclusive, são obrigadas a trabalhar em dois, três empregos, porque o seu salário é insuficiente. E, na sua casa, essa sociedade machista se expressa quando a mulher é tida como objeto, como posse de seus maridos, de seus namorados, de seus companheiros, que tem gerado muita violência. Nós queremos, justamente, através da Lei Maria da Penha, também, que as mulheres não sofram tanto esse tipo de violência, além dos diversos atos, também, através da Secretaria de Política para as Mulheres, também, em Brasília, que tem o DISC-180. E precisamos, também, entre o mundo de homens e mulheres de igualdade, que as mulheres possam ter mais oportunidades dentro do trabalho, e no seu campo, no dia a dia, também. Então, esse é o nosso desejo, que homens e mulheres possam viver aí um dia sem violência. Então, na PESP, a gente tem a questão da luta pela implementação da jornada do piso, que é reduzir o número de aula com o aluno, né? E, ganhando um terço das horas, atividade, o trabalho pedagógico na escola, para que o professor não leve esse trabalho para casa. Porque, nas condições que a gente está, também há uma violência com a família, quando o professor pega todo o seu trabalho e leva para casa. Por quê? Porque, no tempo de trabalho dele na escola, ele não consegue realizar as atividades de planejamento ou mesmo as de correção, né? De avaliação do trabalho desenvolvido na escola. Então, essa é uma grande luta que eu penso que vai favorecer muito o trabalho das mulheres. Você, que faz parte de uma outra geração, um pouco mais jovem, você continua vendo, na sua geração, essa violência contra as mulheres? Ah, continua. Dentro da escola, a gente vê muito isso. É estudante que é agredida pelo pai, é estudante que é agredida pelo padrasto, é estudante que é abusada sexualmente, e aí é uma luta diariamente, todos os dias, para que a gente vença isso. E vença de uma maneira positiva, que as mulheres entram... A gente fala que o lugar de mulher não é só na política, o lugar de mulher é em todo lugar, ao lado dos homens, todo mundo junto, para a gente ter uma sociedade mais igualitária. A mulher não tem que servir só para ser mãe, só para ser esposa, ou só para fazer parte de profissões que têm a ver com cuidado. A mulher precisa participar do desenvolvimento tecnológico do país, precisa participar da economia, do desenvolvimento, da educação. Agora, isso não pode acontecer num país onde mulheres ainda são agredidas, onde são estupradas. A cidadania plena das mulheres não pode vir sem antes eliminar esse mal tão grande na sociedade e tão antigo que já deveria ter sido dizimado, que é a violência contra a mulher. Seja ela moral, física, sexual, de qualquer origem, a mulher precisa ser respeitada enquanto um cidadão que tem capacidade de desenvolver plenamente a sua cidadania. Eu acredito que é um dia simbólico e eu, como presidenta deste, que é o maior sindicato da América Latina e mulher, eu acho que eu tenho mais do que obrigação de consolidar junto com as mulheres esse dia latino-americano contra a violência da mulher. Na próxima semana, o Educação na TV vai trazer a cobertura completa da audiência pública realizada no dia 30 de novembro na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho